Eu queria aqui fazer um registro que hoje nós recebemos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o nosso Ministro da Fazenda, Guido Mântega, para um debate sobre a política econômica em curso administrada pelo Governo da República e também sobre as questões da inflação que está sendo tema e pauta de debate no país. Aliás, quero aqui fazer um reconhecimento dos debates que temos feito na Comissão de Assuntos Econômicos para benizar a pauta dessa comissão. Há pouco a senadora Narita se referiu a um debate sobre a política tributária e, de fato, tivemos um grande debate na semana passada com o secretário Nelson Barbosa, representantes do CONFAS, exatamente sobre as alíquotas do ICMS em relação a produtos importados que também V. Exª expôs aqui e que interferem em vosso Estado. Tenho certeza que a CAI vai ser e está sendo já palco de grandes debates. E quero fazer aqui uma saudação muito especial à explanação que o Ministro Guido Mântega fez na CAI, mostrando a consistência e a coerência da política econômica do Governo que está em curso. Uma política que tem como meta clara o controle da inflação, mas também o crescimento econômico e a distribuição de renda. É esse tripé que tem sustentado o sucesso do desenvolvimento brasileiro. E afirmou o Ministro que a inflação está sob controle. Aliás, lembrou ele que nós estamos na meta da inflação desde 2005. O regime de metas da inflação começou em 1999, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele é de grande mérito, porque nós olhamos para frente, não para trás. Portanto, estamos preocupados com o futuro, estabelecendo metas para que a nossa economia não seja corruída por essa situação ruim que é a inflação. E na época em que foi implantado o regime de metas, em 1999, nós tínhamos uma grande inflação e a meta se pretendia muito ousada, uma meta grande. E para isso, o remédio adotado pelo governo, então, foi de um aumento considerável na taxa do juro, na taxa Selic. E a partir de lá conseguiu fazer-se um equilíbrio. Entretanto, tivemos um problema que quando quisemos fazer a retomada do crescimento econômico por já ter uma inflação controlada, não conseguimos porque não tínhamos uma visão de investimentos, principalmente em infraestrutura, e o Brasil conheceu o apagamento.